O que tiveram foi no meu carro, entendeu? Não, eu, se tivesse errado, se tivesse errado, eu não chamava você, eu pagava o carro dele e resolvia o problema, mas eu tenho certeza que foi errado. Não, pode fazer do jeito que tiver, meu carro tem dia, meu carro tem dia, meu carro tem dia, você entendeu? Tá tudo certinho, tá? Esse cara atravessou na minha frente, tá? Eu não sou maluco, eu não sou doido, entendeu? Eu quero que você falasse como correto. Não, não, e daí? E daí? E daí? E daí? Não, não, e daí? E daí, meu amigo? Porque eu fiz o que fiz, eu tô errado? Não tô, não tô. Se eu tivesse errado, eu nem chamava vocês, nem chamava. Eu pagava o carro do carro, porque eu tenho certeza que eu pagasse a bosta desse carro aqui a hora que eu quiser. Não, tá? Tenho condição de eu pagar essa bosta aqui a hora que eu quiser. Meu carro tem seguro, mas eu não vou pagar trem pra cara ficar errado. Eu passei no sinal verde. Não, tá?